e salve salve galera beleza pessoal vou fazer um vídeo aqui meio rápido do que os pontos principais que o onyx 2021 22 perderam em relação aos 2020 tá que foram as primeiras gerações para quem não sabe pessoal o onyx 2020 ele vinha bem mais completo tá tinha muito mais equipamentos nas versões de entradas todos praticamente um wi-fi um estar tinha tudo e as outras versões 2021 e 22 infelizmente foram cortadas isso tá bom então vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que perdeu que eu sinto muita falta bom e você que tá chegando agora pessoal já deixa o like se inscreve no canal e se você puder pessoal clica no seja membro se registra aí para dar uma força para gente tá bom lembrando que a gente que é canal pequeno a gente não tem retorno nenhum do youtube tá os vídeos que a gente faz é por amor mesmo então se puder clica no seja membro se registra e dá um apoio para a gente tá bom bom vamos lá pessoal primeira coisa que o carro perdeu que eu sinto falta é a saída usb traseira tá vendo pessoal aqui ficava uma saída usb traseira a gm simplesmente ela colocou uma tampinha aqui e a fiação tá tudo aqui então se caso você queira comprar usb você só vai remover essa tampinha e a fiação já tá tudo aqui você só vai encaixar com a fiação então é uma economia baratinha que infelizmente faz falta para quem vai atrás no veículo tá bom outra coisa que eu achei inaceitável bom foi a luz traseira isso aqui é um absurdo uma coisa que de centavos pelo amor de deus isso daqui a noite faz uma puta de uma falta que é a luz traseira de cortesia nossa um absurdo isso os cara tiraram isso do carro ficou só na premiar dois eu achei um absurdo isso é uma coisa que eu sinto muita falta muita falta outra coisa também pessoal o onstar antes praticamente todos eles vinha não sei se tá dando para ver todos eles vinham com um estar infelizmente agora não tem mais um estar também não tem wi-fi então é complicado o que a gente ganhou pessoal é a tela de multimídia de oito polegadas antes era um pouquinho menor agora já estão vindo essa de oito achei que sim seriamente bom estar wi-fi é descartável mas a luzinha de cortesia que era uma coisa que tinha que ter a entrada usb você pode comprar muitas vezes no mercado livre que você acha facilmente mas é uma coisa que deveria ter outra coisa também perdeu galera o meu carro é um onix midnight tá então ele não tem o sensor dos pneus eu acho que faz uma uma falta grande também as demais versões perderam o alerta de ponto cego nos retrovisores também foram retirados uma coisa que eu acho que poderia até ter que é um acabamento aqui ó um pouquinho melhor né poderia ser um aço inox aqui colocar um plástico pintado infelizmente poderia ter umas coisas bom pessoal essas coisas são as que eu mais sinto falta não tem também o sensor de pressão dos pneus mais foi tirado alerta de ponto cego retrovisor foi tirado a entrada usb a luzinha de cortesia é galera pequenos detalhes tal mas eu acho que pelo menos a luzinha de cortesia é o mínimo tinha que ter isso é um absurdo não tem isso no carro mas galera é isso aí são os pontos o banco eu não acho um banco tão confortável não eu acho ele um banco um pouco pouco duro esse banco do midnight acho que todos os ônibus acho que é o melhorzinho os outros ainda acho que é pior ainda não é um banco muito confortável é um banco meio duro não é complicado a lateral ali também pessoal nem poderia ser tem uma almofadinha alguma coisa assim para você sentir um pouco mais confortável no carro lembrando também pessoal esse midnight aqui e como todos os ônibus até o premier 2 eles não vem com essa essa capa aqui ó isso aqui é uma capa que eu coloquei é uma capinha de couro com almofada tá então você coloca o braço aqui ele fica muito mais confortável isso daqui eu comprei no mercado livre tá pessoal só você colocar a capa para o braço para o ônibus novo que você já acha lá aí dependendo da sua versão você escolhe a a cor da da costura tá bom bom pessoal esses são alguns pontos aqui que eu trouxe para vocês vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe no comentário aí que vocês querem ver o que vocês acha que pode melhorar tá bom muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo tá bom até mais tchau